Fala meus brothers e minhas sisters, como vocês estão? Bom, o nosso vídeo aqui hoje é sobre o tesouro pré-fixado. Várias pessoas estão com dúvida se vale a pena, se é o momento de investir agora que ele está pagando 10%, até um pouco mais dependendo do prazo. Então várias pessoas estão com essa dúvida, sabendo se vale a pena ou não vale. Enfim, eu vou trazer um panorama geral do tesouro pré-fixado. Eu estou vendo muita gente aí falar de forma generalizada. Eu acho que cada caso tem um caso, então se você quer uma visão diferente do que a grande maioria do YouTube está falando sobre o tesouro pré-fixado, veja o vídeo até o final que eu vou te falar a minha visão, o que eu acho, enfim. Eu acho que vai ser bem enriquecedor para você que está escutando, beleza? E cara, se você não me conhece, eu sou o Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor, e trago vídeo toda semana sobre investimentos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde o tempo, se inscreve aí e bora crescer junto, beleza? O tesouro pré-fixado, para quem não sabe, acredito que a grande maioria saiba, mas quem não sabe, ele é um título do programa do Tesouro Direto, ou seja, você não investe no Tesouro Direto, você investe em um título que está dentro do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa feito pelo Tesouro Nacional para poder viabilizar e deixar mais popular os investimentos em títulos públicos. Isso mesmo, títulos públicos, ou seja, quando você faz um investimento em um dos títulos do Tesouro Direto, ou seja, o Tesouro Prefixado, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, você está basicamente investindo no governo, você está emprestando para o governo, o governo vai pegar o seu dinheiro, vai aplicar no que ele acha necessário, e vai te voltar o seu dinheiro a uma taxa. Então basicamente, o Tesouro Prefixado é um título que fica dentro do programa do Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem diversos títulos ali, se eu não me engano são 11 títulos no total, mas hoje a gente vai falar um pouco aqui só do Tesouro Prefixado, que é a dúvida de muita gente. Com o aumento da taxa Selic, a taxa Selic saiu de 2%, que foi a mínima histórica, e hoje já está em 6,25%. E com perspectiva de chegar acima de 8% no fim do ano, com isso o Tesouro Prefixado está aumentando essa taxa também. Ele meio que fica correlacionado com a nossa taxa Selic. A taxa Selic vai aumentando. Esses investimentos tendem a aumentar junto e acompanhar esse aumento da taxa Selic. Só que, será que vale a pena investir no Tesouro Prefixado? Está pagando aí 10%? Nos melhores cenários está pagando 10,88% ao ano de rentabilidade. Será que vale a pena? Cara, o que acontece? Eu vejo muita gente falar que não vale a pena, pela questão dele estar com juros reais negativos ou quase empatado no 0x0. O que seria juros reais? Será basicamente a rentabilidade do título que você está pegando, subtraindo a inflação. A inflação está subindo e está subindo de forma forte. Ela está acima de 10% ainda acumulada nos últimos 12 meses. O mês de setembro foi o mês mais alto de setembro, desde o início do plano real, ou seja, desde 1994 até 2021. De todos os setembro que teve aí nesses anos, o de 2021 foi a inflação mais alta registrada. Então, é uma marca histórica aí. E isso é preocupante, cara. Realmente é preocupante. Só que o governo já está fazendo, já está trabalhando em forma de desestimular essa inflação através da Selic. Ou seja, a Selic está aumentando e com isso tende a inflação no longo prazo, no médio prazo até curto prazo, diminuir aí a inflação. E respondendo a pergunta, será que vale a pena o tesouro pré-fixado? Cara, vai depender muito do seu objetivo. Igual eu falei, muita gente está falando de cara que não vale a pena pela questão dos juros reais estar empatado ou negativo. Mas isso é muito relativo, cara. Eu acho que tudo depende do seu ponto de vista, do que você precisa. Não existe um investimento universal pra geral. Eu acredito que existe um investimento ideal pra você, pra mim, pra um terceiro. Então, a gente tem que adequar de acordo com a nossa realidade, de acordo com os nossos objetivos. Se o seu objetivo for pensando a longo prazo, pensando em construir uma carteira previdenciária, acumular patrimônio pro longo prazo, juros compostos, enfim, cara, realmente eu acredito que não vale a pena, tá? Pensando com esse pensamento de longo prazo. Eu iria de tesouro IPCA a mais. Outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas, voltando aqui pro tesouro pré-fixado, pensando já a curto prazo, pensando em um prazo daqui 3, 4, 5 anos, alguma coisa que você vai realmente precisar da grana, cara, eu acho que o tesouro pré-fixado, ele encaixa, e encaixa muito bem pela questão de risco retorno. Como assim, cara? Como vocês podem ver na tela, o tesouro pré-fixado, vamos pegar como base aqui o 2024, que é daqui 3 anos, ele te promete, cara, 9,94% ao ano de rentabilidade. Isso é garantido. Se você comprar hoje e carregar até o dia do vencimento, que é um dos sete de 2024, você vai ter o seu valor corrigido em 9,94% ao ano, sem errar. Ano a ano vai ter esse rendimento ali no seu valor, tá? E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom porque, se você tem um planejamento pra daqui 3 anos, aí que encaixa o seu perfil, se o seu objetivo for daqui 3 anos, comprar um carro, fazer uma viagem, casar, dar entrada num apartamento, numa casa, comprar um lote, enfim, qualquer que seja, um objetivo que você vai realmente precisar de dinheiro daqui 3 anos, você não pode, daqui 3 anos, ir lá sacar e o seu dinheiro tá valendo menos, você precisa que ele esteja rendendo. E rendendo um pouco mais, mesmo que esse mais, às vezes, seja uma rentabilidade real negativa, um pouco abaixo da inflação, mas você precisa que ele rende. Você precisa que esse dinheiro rende, e você precisa ele com segurança daqui 3 anos. O Tesouro Prefixado, ele vai te atender nesse ponto, cara. Vai te atender e vai te atender muito bem. Primeiro, risco. É um dos investimentos mais seguros do país, porque você tá emprestando o seu dinheiro pro governo, tá? O governo, ele vai lá, se ele tiver com um problema pra pagar suas dívidas, ele consegue emitir mais dinheiro e te pagar de alguma forma ou de outra, tá? Ele joga isso aí pro futuro. A dívida, a inflação, enfim, no curto prazo ele consegue se resolver. Então é considerado um dos investimentos mais seguros aí do país, os investimentos do Tesouro Direto. E a rentabilidade. Você vai ter uma rentabilidade, às vezes ela não vai ser a maior de todas, tá? Isso aí você já compra assumindo isso, mas você vai ter uma rentabilidade garantida, e você vai saber que no final do seu prazo de 3 anos, 5 anos que seja, você vai ter o seu dinheiro pra poder resgatar e cumprir com o seu objetivo, que vai ser comprar um carro, uma casa, viajar, dar um carro pro filho, ajudar na faculdade, enfim, cara, qualquer que seja a coisa que você queira. Ele vai estar lá disponível. E o bacana, eu trouxe até aqui pra vocês uma rentabilidade, pra vocês terem uma ideia bacana de como que é bacana, você consegue simular mais ou menos quanto você teria daqui até o final do prazo. Então, como vocês podem ver na tela aí, se você tem hoje ali 5 mil reais, pô, tô querendo comprar um carro daqui 3 anos, tenho 5 mil reais, eu não vou dar esse dinheiro de entrada, porque carro tá com um preço fora de base, igual aí, novo a 90 mil reais, então tá muito complicado, esquece de comprar carro. Agora você fala, pô, eu vou juntar esse dinheiro, vou juntar esse dinheiro daqui 3 anos, acho que dá pra esperar, vou comprar à vista, ou vou arrumar uma entrada boa, você vai ter 5 mil hoje, você investe ali 5 mil no tesouro pré-fixado, e você vai investir todo mês 500 reais, tá? Como vocês podem ver na simulação, o rendimento 9,94% ao ano, e o vencimento ali em 1 do 7 de 2024. E quanto que isso renderia pra você no final ali, em 2024? Como vocês podem ver, você tem um investimento inicial de 5 mil, os apostos mensais de 500 reais, um total investido de 21 mil reais, e você teria um valor líquido ali, após 3 anos, de 24.047. Ou seja, você teria 4.047 ali, de rentabilidade, tá? Isso aí já ser o retorno, o seu lucro, fora o que você investiu. Ou seja, pô, se você tem alguma coisa que realmente vai usar daqui 3 anos, e você vai precisar do dinheiro, é muito melhor você fazer um investimento no tesouro pré-fixado, do que deixar debaixo do colchão, de deixar na conta corrente, ou até gastar, tá? Então, pra esses fins, eu acho que vale muito a pena, o momento é interessante, as rentabilidades estão bacanas, e mesmo assim, o que que acontece? Você vai estar comprando um pouquinho todo mês. Se essa taxa vir subir, você vai estar nos 500 reais, que vai ser os aportes mensais, você vai estar pegando essas variações da taxa. Então, você vai estar fazendo uma taxa média interessante, tá? Porque essa taxa, ela vai mudando, de acordo com as perspectivas do cenário econômico, o risco fiscal, o risco Brasil, como que tá as perspectivas, essa taxa de rentabilidade, que hoje tá 9,94, pode ir pra 11, ou pode cair pra 8. Enfim, você vai fazendo um preço médio ali, uma taxa média ali, e você vai tendo um retorno, assim, bem bacana, tá? Então, eu acho que pra esses fins, o tesouro pré-fixado, ele atende, atende muito bem, tá? É um investimento seguro, e que vai te dar uma rentabilidade ali garantida no final do prazo. Então, é muito bom e prático de investir, lembrando que praticamente em qualquer corretora, você consegue fazer um investimento ali no tesouro pré-fixado, ou nos outros títulos do tesouro direto. Enfim, depois, eu vou fazer um outro vídeo sobre os outros títulos ali, mostrar as perspectivas, o que acontece, e o meu ponto de vista, tá? Mas em relação ao tesouro pré-fixado, eu tenho essas crenças, eu acredito nisso, eu acho que pra alguns pontos vale a pena, igual eu falei, tem muita gente falando de forma generalizada, então você tem que ver caso a caso, pra poder ver se vale a pena ou não vale a pena, tá? Mas é basicamente essa é a minha opinião, se você gostou, se você tem algum investimento no tesouro direto, ou você tá querendo investir, joga nos comentários aí, vamos trocar uma ideia, e é isso. Eu sou o Janos Rocha, criador aqui do Brother Investidor, e tamo junto, e deixa o like, cara, não esquece de deixar o like. Tamo junto, valeu!